Você encontra no recipiente que estava resguardado para poder coletar o lixo, uma cabeça. Cabeça de uma pessoa. Um corpo foi decapitado e encontrado numa calçada perto de uma casa no bairro Jardim das Alterosas, segunda sessão em Betim, que fica na região metropolitana aqui de BH. De acordo com a polícia, o corpo seria de um homem com a idade entre 20 e 30 anos. A cabeça da vítima teria sido encontrada dentro de uma lixeira. Eu vou explicar melhor depois. Põe na tela. Chegando agora à rua Espada de São Jorge, o bairro é o Jardim das Alterosas. A gente já pode ver a movimentação da polícia. São várias viaturas da polícia militar e da polícia civil. A informação que a gente tem, um corpo sem cabeça foi encontrado aqui no local. Já há um homem detido. Ele está nessa viatura. Esse homem foi detido, suspeito de participação nesse crime ou de autoria. O corpo foi encontrado naquela calçada ali, sem cabeça. E segundo informações aqui dos moradores, a cabeça estaria lá em cima, próximo da outra rua. A polícia civil tenta levantar dados aqui que possam levar à identificação da vítima. Não dá para pensar nada, né? É muito difícil. É muito violência. É ruim que fica criança na rua brincando aí, né? Eu levanto às 5 horas da manhã, não vi movimento nenhum na rua. Depois de 8 horas que eu vi o movimento aqui. É muito horrível mesmo. A polícia suspeita que o crime tenha acontecido nesta casa. A informação que a gente tem é de que o imóvel foi alugado. A polícia encontrou aí muitas manchas de sangue. O local também teria sido lavado em alguns pontos do imóvel. Agora o que a polícia tenta fazer é confirmar essa informação. Se o crime realmente teria acontecido aí dentro. E os detalhes, além da motivação. O senhor alugou a casa para uma pessoa ou para duas pessoas? Eu liguei para o casal. O senhor sabe o nome do rapaz? Não, eu só sei o nome da esposa do rapaz, sei não. Eu não posso fazer nada porque eu não conheço o coração de ninguém, né? A pessoa faz o que quer fazer. Do local do fato, a gente constatou indícios de sangue. Fomos seguindo os indícios. Quando chegou na casa, a gente verificou que na porta da casa também havia marca de sangue. Inclusive a escada havia sido lavada. O suspeito foi detido na rodoviária de Betim por guardas municipais quando tentava pegar um ônibus. Foram eles que acionaram a polícia militar. Segundo os guardas, o homem disse que havia se machucado. Fomos acionados aqui pela segurança do shopping, onde tinha um suspeito que estava com uma mala suja de sangue e estava querendo embarcar nos ônibus. Fizemos a abordagem ao cidadão. Até então, não foi encontrado nada de ilícito com o mesmo, né? E a APM também tinha sido acionada e fez contato aqui e conduziu o mesmo para a averiguação. Temos que fazer o levantamento ainda pelos dados que ele passou para a gente, na empresa que ele trabalhava, no local que ele alega que machucou. Mas até o momento, não podemos fazer a ligação dele com esse crime aqui. É, Lina Gerais, a polícia investigativa dispõe de vários apetrechos para poder apurar esse caso. Por enquanto, fica só a terrível informação de que aqui, no nosso país, as mortes estão acontecendo com esse requinte de crueldade. Você tem um corpo jogado de um lado e uma cabeça dentro de uma sacola do supermercado jogada na lixeira do outro lado. O recado chegou. Eu só lamento que seres humanos estejam passando por isso. Pessoas estejam praticando esse tipo de crime. O que mostra, sem sombra de dúvida nenhuma, o grau de periculosidade dela e o que ela está disposta a fazer. Uma médica foi a...